Eu vou falar de quebra-nosas. É um balé em prólogo, dois atos e epílula. Coreografia discute-se demais, mas hoje se atribui à coreografia Aleph Ivanov, sob orientação de Marius Petit Pau. Para detalhar mais esses acontecimentos, só mesmo em palestras. Porque tem toda uma história, porque Petit Pau não coreografou, etc, etc, etc. Isso demora. Bom, o libreto é de Marius Petit Pau, Ivan Zevologisky, que é o Diodor do Teatro, e Léph Ivanov, baseado no conto homônimo de Alexandre Dumas, pai, a partir do conto original de Hoffman, Anos, Theodor, Amadeus, Hoffman. E, como tudo de Hoffman, tem muito conteúdo. Não é possível narrar apenas a história. Quem é Dossel Maia? Quem é Masha? Ou Clara, como é chamado aqui no incidente, mas o nome original era Masha Maria. Masha é o apelido de Maria, né? Tudo bem, Marinha? Tudo bem, Elza? Todo mundo que está ainda entrando uma hora dessas. Bom, a música maravilhosa faz parte de uma trilogia de Tchaikovsky para a dança que foi fundamental, né? Foi uma... É antes dele e depois dele, talvez. O Malé. Que é de Tchaikovsky. Piotr e Nietzsche. Tchaikovsky. A estreia foi em São Petersburgo, o Teatro Marinsk, dia 5 de dezembro de 1892. Os intérpretes principais nas estreias, eu sempre uso as estreias, tá? Olga Preobaginska e Nicolas Legar, tá? Com Masha. E Fada Sucarada. E o Príncipe, o Quebranoses, que se transforma em um príncipe. A estreia na íntegra no Brasil foi no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com a Associação de Balé do Rio de Janeiro, coreografado por Eugênio Filadórico. É provável que a história como se conta hoje não seja muito fiel à do balé e sua origem, até porque na Rússia não se cultivavam as versões natalinas que foram adotadas pelo mundo ocidental mais tarde. Mas a semente da modernidade, até então relativamente superficial, ainda que bela, da dança acadêmica, estava plantada. O Quebranoses sobrevive até hoje não sem motivo. Uma temática permanente e atual sustenta sua perenidade. se o conteúdo é brilhante e se presta a muitas concepções. Hoje são inúmeras as versões contemporâneas elaboradas sobre a mesma temática. com todo o fundo psicológico que está sempre presente nos pontos de óleo. Maria era uma menina, Maria era uma adolescente. O que significa aquilo tudo? Aquele sonho? Ele era uma menina se transformando em mulher? Tudo isso é objeto de análise, de interpretação, de leitura dos coreógrafos. Mas eu jurei que não ia fazer comentário, não sei. Os personagens principais de Quebranoses são Masha ou Clara, filha do senhor e senhoras Stahlbaum, Fritz, irmão de Masha ou Clara, Drosselmeier, padrinho de Clara e o rei dos ratos, que é o antagonista do príncipe Quebranoses, o príncipe Quebranoses, o antagonista do rei dos ratos e a fada do açúcar. A governante, não gosto desse nome, da terra dos doces, o reino dos doces. Como eu já disse, Balé em Provo, dois atos e o pílodo, pelo menos originalmente, foi esse. A ação se passa numa velha cidade da Alemanha no começo do século XIX. É noite de Natal e das ruas da cidade emana um espírito festivo. Vê-se a casa da família Stahlbaum, vivamente iluminada. Os convidados chegam para a festa, enquanto as luzes da cena vão escurecendo. eu acho que vocês têm que pensar que pela primeira vez ninguém está em bosque nenhum, em floresta nenhum, em palácio nenhum. E é uma casa, uma casa boa, confortável, mas uma casa burguesa. O que é bem significativo no final do século XIX. O cenário agora é dentro da casa dos Stahlbaum que recebe os convidados e seus filhos. Eu estou lendo, hein? Se não, eu começo a comentar e não paro. Todos estão reunidos numa sala de visitas alegremente decorada. Drosselmeier entra. O excêntrico senhor, o inventivo e habilidoso fabricante de bonecos, é o convidado mais querido entre as crianças. Ele lhes traz muitos presentes. Um dos presentes cai no chão. É o boneco em forma de um quebranoses. O mais interessante dos presentes levados para o Drosselmeier. A festa começa. Xime já tinha ele situado. As crianças correm pela sala de visitas. Fritz entra primeiro montando um cavalinho de pau. Os meninos caminham em volta da árvore de Natal com as espingardas nos ombros. as crianças começam a brincar de cabra cega com o Drosselmeier. A primeira criança que Drosselmeier pega é Masha, que não fora suficientemente rápida para escapar do seu caminho. Drosselmeier e Masha começam a dançar, seguidos pelas outras crianças, até que depois de algum tempo deixam a sala ainda dançando, enquanto os convidados começam a executar uma dança tradicional, o passe-pia. Drosselmeier agora parece vestido como um mágico e se prepara para executar suas magias. Ele apresenta um espetáculo de bonecos chamado O Rei dos Ratos conspira para levar consigo a princesa, mas o bravo quebra nozes, mata o rei dos ratos e salva a princesa. Um detalhezinho, passe-pia o nome de uma dança francesa oriunda da Bretanha, foi cultivada nos séculos XVII e XVIII. Voltando a Drosselmeier, o estoque de surpresas dele é inesgotável. Depois do teatrinho, ele hipnotiza as crianças que o seguem cautelosamente, acreditando sempre que estão olhando para algum novo e engenhoso brinquedo. Subitamente, um mecanismo de relógio em forma de arrequim aparece por trás dele e dançam a dança própria de bonecos. Depois surge um menino negro e, por fim, uma encantadora bailarina. todas essas detalhes são diferentes nas versões de hoje, porque, na verdade, não existe a versão original de Ivana, do Quebra Nozes. Mas o presente mais desejado é mesmo o Quebra Nozes, que, depois de muita procura, é encontrado atrás do piano. Masha está apaixonada pelo soldadinho. Fritz, enciumado, tenta tirá-lo dela, mas, ao puxá-lo da mão da irmã, a cabeça do Quebra Nozes se desprende e fica na sua mão. Marie, Masha, fica inconsolável. Droselmeier repara o Quebra Nozes e conforta a menina que acaricia seu brinquedo para o indireto. Fritz e seus amiguinhos continuam fazendo travessuras e há mais dança antes do fim da festa. Os mais velhos executam passos com aparência crônica para dançar a Goss Vata, uma antiga e rústica canção do tempo dos avós. Aos poucos, os convidados se despedem e saem. Masha beija o Quebra Nozes e deseja boa noite. A babá leva para o quarto e a deita na cama. Mas ela não dorme. Ela volta à sala onde, então, sentada numa poltrona, ela cai no sono. Em seu sonho, ela vê a sala de visita, os objetos e a árvore de Natal assumida em uma aparência fantástica. vários ratos saem de um buraco e correm por toda a parte. A Chira está dizendo que os ratinhos são lindos. São lindos na nossa versão de... na nossa de uns 30 e poucos anos, que é da Dalla Lascar, são feitos pelas crianças, mas nem sempre são feitos por crianças, tá? da Dalla Lascar. Muitas vezes são bailarins mesmo que fazem. Essa cena, na nossa versão aqui, é muito linda porque a árvore vai crescendo, crescendo, tudo vai tomando outra dimensão. mais ou menos vocês têm essa ideia no quebra-nosos do Bolshoi também. A árvore cresce e os bonecos também tomam outra proporção. O quarto de marcha está cheio de ratos agora. Amedrontada ela se mexe na cama. Os brinquedos adquiriram vida e se agitam aqui e ali com pressa e com medo. O rei dos ratos entra no quarto, mas o quebra-nosos, liderando um regimento de soldadinhos de estanho, vem defendê-la. Comandando seu pequeno exército, ele parte para o ataque. Na batalha que se segue, marcha e vigia ansiosamente seu favorito. Superando o medo, ela corre até ele e no momento crucial da batalha atira seu pequenino chinelo ou sapatinho de ponta sobre o rei dos ratos, salvando assim o quebra-nozes. O rei dos ratos é vencido e desaparece e desaparece com seu exército. Grosselmeier transforma Masha num adorável jovem em quebra-nozes num belo rapaz. Juntos, eles seguem para o reino das neves. Masha e o quebra-nozes dançam entre os flocos de neve. Ela experimenta a sensação de ser a rainha daquele reino, a rainha das neves. Grosselmeier mais uma vez aparece para conduzir-os a outro lugar encantado. E é com saudade que eles se despedem daquele reino branco e puro. mas com quebra-nozes a seu lado Maria não tem medo de nada. E a gente está encantado porque além de tudo a música é um deslumbramento. tem a turma que critica Tchaikovsky tudo o que eu falo quando eu ouço críticas à música de Tchaikovsky é que se ouve Tchaikovsky a cada minuto no mundo e o nome dos críticos ninguém sabe. Bom, segundo lado Masha e o quebra-nozes viajam num pequeno barco ao longo do reino do reino das fadas e vão dar numa ilha encantada o reino dos doces. Eles são cercados por borboletas e depois por assustadores morselhos. Tudo faz lembrar a batalha entre o soldadinho e os ratos mas o quebra-nozes expõe os morselhos e a ilha se transforma num maravilhoso jardim iluminado pelo sol. Começam as festividades a fada açucarada recepciona Masha diante da menina desfilam várias danças a espanola a árabe a chinesa a dança das flautas o gopaco ucraniano o manjigom e a valsa das flores. Por fim a fada dança para Masha juntamente com o quebra-nozes. todos estão felizes e dançam alegremente mas chega a hora de partir o quebra-nozes não seguirá com Masha dessa vez ela entra no mar no barco e dá adeus a ele a fada açucarada e os habitantes do reino dos doces talvez ela esteja dando adeus a sua própria infância o sonho está chegando ao fim Masha está acordando o dia está amanhecendo ela se levanta e ainda de camisola abraça seu velho ursinho de penúcia e vê que tudo não passou de um belo sonho ou não é muito linda a história se vocês começarem a analisar é maravilhosa porque ela é uma menina se transformando em mulher então ela todo adolescente tem esse paradoxo ele ela o adolescente quer ser livre quer se libertar se libertar da sua casa se libertar dos seus pais sob certo aspecto mas ao mesmo tempo ele tem medo de deixar a segurança da sua casa a segurança da proteção dos pais então entre príncipes errados se debate um adolescente mas isso é a vida a vida é feita de desafios e nós não temos outro caminho se não enfrentá-los gente é isso aí procurem conhecer os balés mais profundamente eles eles reservam muitas surpresas nos seus enredos nos seus libretos nas suas histórias eles têm significados muito mais profundos quebranoses então tem suscitado versões maravilhosas a partir deste tema de Hoffman tinha sido tão pouco tinha sido quase desprezado mesmo por Petipá e pelo próprio Tchaikovsky um dos dois tinha gostado da história mas dizia Rolodzki convenceu Tchaikovsky e achou que tinha convencido o Petipá mas pelo jeito não convenceu completamente beijos um Tchaikovsky 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 Tchaikovsky